Começamos a gravação, então a primeira coisa que eu gostaria de fazer é agradecer a presença de todos aqui, agradecer principalmente ao Tiago, que tá fazendo mais uma apresentação hoje, pra quem não sabe, o Tiago fez a nossa primeira apresentação no Mais um Café, ele que inaugurou. Mas pra quem tá vendo esse vídeo, não viu o primeiro, o Tiago, ele fez graduação na UFMS, fez um mestrado na UFABC e atualmente ele é doutorando aqui no IMIUSP. Hoje ele vai falar sobre, vai fazer uma apresentação sobre Herman Grasman, a teoria das formas e a introdução de uma nova disciplina matemática. Então, Tiago, quando você estiver pronto, pode começar. Opa, tá me ouvindo? Estamos. Obrigado, Ana, obrigado a todos que estão aqui. Vocês, hoje, não era pra inicialmente eu apresentar, mas a gente teve um pequeno probleminha, e aí, essa apresentação eu fiz no Instituto de Estudos Avançados, num congresso que teve lá sobre ciências, de uma forma geral, e aí a gente resolveu reapresentar ela aqui, depois de um certo tempo, porque eu, o professor Paul Sino, a Valéria do Instituto de Física, não, Instituto Federal de Matemática aqui de São Paulo, e o professor Dominique Flaman, a gente criou um grupo que chama Grupo Grasman, em que a gente tá traduzindo a obra do Grasman por português e fazendo um estudo conceitual dela. É uma obra muito complicada, né, vocês vão ver, que os contemporâneos a rechaçaram, e rechaçaram, inclusive, o próprio Grasman. O que eu vou apresentar hoje aqui é um Van Gogh da matemática. Era brilhante que não teve esse reconhecimento no seu tempo. Então, o Grasman, eu vou falar um pouco dele aqui, tá? Esse aqui é o Grasman, essa é a imagem mais comum que vocês vão ter dele, tá? Eu vou falar um pouco da biografia dele, mas... Alguns pontos eu vou colocar de diferente, assim, que era a criação que ele teve com o pai, o irmão dele também foi matemático, então, eu vou comentar vários aspectos. Mas tem várias imagens do Grasman, mas essa é a mais comum que vocês vão ver. Ele nasceu em 1809 e morreu em 1877, senão que, assim, não foi tanto tempo que ele viveu, tá? Então, começando aqui, o pai dele era um acadêmico da época, assim, era um cara que escreveu alguns livros, assim, que teve influência na época, na onde ele vivia. Vocês sabem que a Alemanha só unificou em 1800, assim, virou o Império Austro-Rungo, mas até então eram pequenos estados, né? Juntados. Você tinha lá uma parte de Hamburgo, você tinha a parte, sei lá, de Berlim, outras coisas, mas não era um estado unificado como é hoje. Então, você vivia numa determinada parte da Alemanha, você vivia naquela parte. O Grasman nasceu em Estetino, era uma parte da Prússia, que seria, assim, depois virou Rússia, depois virou o Império Austro-Húngaro, então é complicado. Aí, enfim. Então, o pai dele era de filosofia matemática. Na Alemanha, até hoje, você tem a coisa que se chama Gnasium, né? Que seria um pré-vestibular, assim, o segundo grau nosso aqui, tá? E foi o acadêmico que escreveu vários livros, como eu disse. Alguns deles o Grasman até cita na obra, tá? E aí teve uma influência muito forte na formação dele. Interessante é que o pai do Grasman não esperava, do Herman Grasman, não esperava que ele fosse ser alguma coisa que tivesse algum valor acadêmico. Tanto é que o Grasman não é formado em matemática, ele sou do teologia. E aí o pai dele chegou a falar que, possivelmente, ele seria um cara, assim, que fosse trabalhar de forma braçal, assim. Então, o pai dele era meio que um pastor da região, lá, um clérigo da região. E achou que ele fez a mesma formação também pro filho, tá? Então, aqui, ó, vocês terem uma ideia, no prefácio da obra, ele coloca essa influência que ele teve do pai, ó. Segundo conceito de produto em geometria, tal como concebido por meu pai. E aí ele coloca a referência embaixo aqui, certo? Que são os dois livros que ele referenciou. Descobri que não apenas o retângulo, mas, em qualquer caso, também o E ou paralelogramo, considera como produto de dois lados contíguos. Quando tomados, quando tomado, com efeito, novamente, não o produto das magnitudes, mas aquela dos dois segmentos, tendo em conta suas direções. Essa é uma parte da tradução que a gente está fazendo da obra, tá? Esse aqui é o prefácio. Eu vou comentar outras coisas além desse detalhe, tá bom? Eu estou com o ventilador ligado aqui, se tiver o som saindo ruim, vocês me falam, tudo bem? Continuando aqui. O Grazmann, ele teve uma tragédia que... Ele tentou a vida inteira ser professor universitário e nunca conseguiu. Isso é marcante, porque... A gente vai ver algumas frases no final que eu selecionei de alguns artigos. Ele é um dos poucos matemáticos que criou uma área de estudo totalmente nova. A gente ouve falar em... Em áreas da matemática que as pessoas contribuem, mas ele não. Ele criou. Geometria de coordenadas que a gente trata hoje, alguns chamam de geometria analítica, né? Gente, Orda, por favor, geometria analítica, só para ficar claro isso, é o estudo dos passos analíticos. O que se convencionou a chamar de geometria analítica é geometria de coordenadas. Espaço analítico é onde toda função é analítica naquele espaço. E isso que é importante distinguir. Tem um artigo do Serra que chama Geometria algébrica e Geometria analítica. Ali ele descreve o que é uma coisa e o que é outra e a diferença entre elas. Mas, por alguma coisa, algum convencionamento, a gente traçou e chamou de geometria analítica. O Lacroix, que foi um matemático silvestre Lacroix, do século XVIII, escreveu um tratado de cálculo diferencial integral, chamou o negócio de geometria analítica. Um pouco antes também havia outro matemático, Michel Eroli, também já tinha usado isso também. Existe uma obra do Newton que tem o título dela, está marcado de geometria analítica, mas foi uma obra que foi editada próximamente e o título dela não era esse. Então, o editor que editou as obras completas deu esse título, mas não era esse. Então, voltando. O Grasmo nunca conseguiu ser professor de nível superior e sempre foi o desejo dele ser, não por uma questão financeira, porque na Alemanha, nessa época, eu não sei se hoje é assim, os amigos que estão aí podem até falar um pouco melhor, mas nessa época, o salário de um professor de primeiro grau ou segundo grau, que a gente chama o ensino médio e fundamental, era muito maior do que o de um professor universitário. Consideravelmente maior. A reforma universitária, a reforma educacional que o Willem von Humboldt organizou em todos os estados alemães, começou por Berlim, mas ele organizou e fomentou todos os estados alemães, teve essa influência que fez com que o pessoal desse muito valor ao ensino fundamental, as bases. Então, o professor de ensino primário ganhava muito mais do que o professor de ensino universitário. E aí, o Grasman, ele tinha essa ideia de que ele queria ser professor universitário por uma questão de tempo para as suas pesquisas, porque ele tinha que trabalhar, sei lá, cinco, seis, oito horas por dia dando aulas. E pouco tempo sobrava para pesquisa. No curso universitário, você dá um curso por um período lá e beleza. Então, essa era uma das coisas que aconteceu com ele. E... Eu falei do Humboldt, o filho em von Humboldt era um sociólogo, que foi um secretário de educação lá do estado de Berlim, que fomentou uma reforma educacional. O irmão dele é Alexander von Humboldt, que é um biólogo. Então, quando falar em Humboldt, não confunda o biólogo com o ministro da educação. Tá bom? Então, o Grasman, nessa própria prefácio aqui, ele continua dizendo assim, eu espero indulgência, mais particularmente. Porque minha profissão me deixou pouquíssimo tempo de execução e não me deu possibilidade de fazer comunicações provenientes dessa ciência. Ou, de, ao menos, matérias semelhantes. E de ganhar, assim, o frescor vivo que deve inspirar e vivificar o tudo. Se deve aparecer como um elemento vivo do organismo do conhecimento. Então, ele está falando aqui justamente isso, que ele não teve tempo de produzir pesquisa e publicar coisas nesse sentido, tá? A obra que eu estou comentando aqui, e a gente vai abrir ela, é essa teoria de formas, ou teoria de extensão, em alemão, é chamada Ausdenusliere. ela traduz com teoria da extensão, né? Ou teoria do estilo. É, teoria da extensão, poderia ser. Mas não extensão, como esticamento, tá? Extensão. Você pega uma linha e estende ela. Tudo bem? Continuando aqui. Essa obra, eu vou falar, ele escreveu em 1840 e em 44 foi publicada. Escreveu em 42, 43, final de 42, escomendo em 43 e foi publicada em 44. Mas, como ele não era formado em matemática, né? Ele fez um exame para dar aula no Otto Schooly, tá? Em 1840. E ele escreveu uma dissertação sobre, o nome que está em alemão é Teorie de Ebert e Flut. E Flut, não sei se é assim que se pronuncia, seria como Teoria do Refluxo e do Fluxo. Essa teoria, ele parte, Teoria das Marés, da mecânica do Laplace e do Lagrange, mecânica analítica do Lagrange. Quando o Newton escreveu o livro dele, de... Aquele livro que ele expõe toda a filosofia natural dele, que chama de filosofia natural, que é as bases da física, ainda era apresentado de maneira muito intuitiva e muito filosófica. Isso foi ganhando corpo com o tempo. Então, primeiro, o Orler escreveu em 1700... Se eu não estou errado... 1740, talvez. É, 1740. Uma obra sobre a mecânica do Newton, mas já tratando-a de uma forma analítica, tentando tratar-a de uma forma como teoria de funções. Depois, o Lagrange fez isso com uma precisão muito maior em que ele escreveu esse livro, que é considerado uma das grandes obras, talvez a grande obra do Lagrange para o grande público, assim que não seja de algebrista, porque o algebrista tem muito aquela teoria do Lagrange sobre o estudo das equações, mas para o cientista de uma forma geral, o Mechanic Analytic é considerado a grande obra do Lagrange. Ele fundamentou ainda mais o que se chama de mecânica newtoniana e o Grasman depois fez todo um estudo usando o que a gente hoje conhece por análise vetorial para estudar mecânica. O termo vetor quem cunhou foi o Hamilton, o Grasman não cunhou esse termo. Embora o Hamilton tenha publicado esse trabalho um pouquinho antes, o do Grasman é muito mais profundo. O Sr. William Hamilton aqui com os quaternos. Bom, então, continuando aqui, ele produziu esse trabalho e ele viu que podia avançar um pouco mais nessa situação. Já nessa tese que ele escreveu, nessa memória, como assim é dito, ele já introduziu adição e subtração vetorial, diferenciação vetorial e a teoria de função vetorial de uma forma geral. Hoje, para nós, é muito comum a gente falar essas questões, mas na época não existia isso. Se vocês terem uma ideia, foi quem introduziu aquele símbolo de parcial que a gente tem, quem introduziu, se não me engano, eu acho que foi o Lagrange ou o Laplace, um dos dois, agora estou com dúvida, e aquele símbolo lá, ele já não era usado, porque você ainda não tinha essa ideia de uma coisa vetorial que a gente tem, foi muito, não foi, o cálculo não se apresentou pronto como a gente conhece, parece que foi obra de alguns poucos matemáticos, às vezes, no século XVIII ou no século XVII mesmo, não, não, isso foi ganhando corpo ao longo do tempo. Bom, continuando aqui, ele resolveu escrever, então, o livro Aux Denunziers, ele começou a escrever na primeira velha de 1942, Delineale Aux Denunziers, aí é uma nova área da matemática, que é o nome do livro, e ele completou e foi publicado em 1944. Esse trabalho, como está descrito aí, ele tem que ser considerado um dos principais, assim, na questão da originalidade, é impressionante a originalidade do trabalho, poucos trabalhos foram então originais quanto esse. Tanto na questão de símbolos, como, símbolos ele não usa muito, tá, para falar a verdade, mas ele trouxe representação de unidades, né, de entidades que antes a gente só falava de forma geométrica, com pontos, linhas, usando regras algébricas para essas coisas. Continuando aqui, mais um trecho que eu vou ler aqui do parágrafo dele, tá, do prefácio dele, na obra, tá, um trabalho sobre a teoria das marés que empreendi mais tarde me levou à mecânica analítica de Lagrange e por lá novamente a essas ideias de análise. graças aos princípios desta nova análise, o que ele fala em todo o prefácio é da nova teoria que ele está introduzindo, por isso que ele chama de nova análise, tá, graças aos princípios desta nova análise, os desenvolvimentos desta obra se transformaram de uma forma tão simples que, frequentemente, o cálculo foi reduzido dez vezes mais curto, o cálculo foi dez vezes mais curto nessa do que naquela obra. Isso me encorajou a aplicar a nova análise à difícil teoria das marés. Foi necessário para isso desenvolver muitos novos conceitos e dar-lhes forma à análise. O conceito de rotação me trouxe notavelmente a magnitude exponencial geométrica, a análise do ângulo e das funções trigonométricas e etc. Aqui a gente já começa a ver uma coisa que a gente usa bastante que a gente fala em rotação, a gente fala naquela representação angular nossa, me fugiu o nome agora, mas na representação angular que a gente chama quando você coloca o teta para representar a questão do seno. Polares? Isso, nossa, por favor, não acredito. Representação polar, por favor, meu Deus. Então, a gente começa a ver essa questão da representação polar da coordenadas polares. Nossa, gente, tem umas horas que as palavras forjam. Essas coordenadas polares, aqui a gente já começa a ter essa ideia que ele já começa a apresentar isso. E ele apresenta isso de uma maneira muito interessante. O texto do Grasmo, a gente vai ver outros trechos aqui, ele apresenta uma forma muito original de escrever, mas muito difícil. Ele não chega a ser um texto tipo grego, pega um ângulo, leve a outro ângulo e some com uma reta, tudo em palavras, não. Mas ele te leva a construções e a conclusões muito diretamente, usando muito mais palavras do que símbolos. Bom, um autor chamado Fernick Sander, ele fez um artigo sobre o Grasmo que chama Criação da Álgebra Linear do Grasmo, e eu vou citar algumas coisas que ele fala que contém na obra aqui que eu achei formidável, então eu retirei alguns trechos desse artigo. Então, aqui está uma que ele fala a questão de base que ele fala, que ele introduz de combinação linear, de base, e tudo isso gerando um novo espaço. A própria palavra espaço era muito atrelada à questão tridimensional na época. Então, essa própria limitação que se tinha na época, não fazia muita necessidade de base ou coisas nesse sentido. Mas o Grasmo introduziu tudo isso na obra, então ele, o Fred... Tiago, uma perguntinha sem querer atrapalhar. Foi o Grasmo, então, que criou a geometria analítica e a álgebra linear? A álgebra linear, né? A álgebra linear que ele criou. É isso. E geometria de coordenadas, tá? Ah, legal, eu não sabia. O que o Descartes fez foi equacionar equacionar... Equacionar... Equacionar é complicado. Equacionar figuras que a gente tratava sem definição precisa, né? Ah, que legal. Então, ele fala, por exemplo, em elipse, ele deu uma construção algébrica para a elipse, ele fala em focos e esses focos têm que estar equidistantes a um determinado ponto. E aí ele... Isso é o que o Descartes fez. O Grasmo, ele já fala Alinhard Milenhar. Vocês vão ver que a ideia de abstração da obra do que o Grasmo fez está muito à frente do seu tempo no sentido de que ainda tudo tinha que ser muito tangível. Você tinha que dar um exemplo no sentido real da coisa ali perto. Então, essa ideia de você ter um espaço que você gerava por uma quantidade de números chamado de base e sentem esses exemplos às vezes num sentido mais abstrato seria um espaço de quatro dimensões atrapalhou muito a aceitação da obra dele na época. Então, só para complementar aqui, também introduziu a questão de independência linear e de maneira surpreendentemente similar ao que se encontra nos textos modernos. Muitos autores, inclusive o Peano, eu vou mostrar um texto do Peano aqui, escreveu uma obra tentando explicar o que o Grasman dizia na obra. O Peano fez isso, o Collins fez isso, o Klein fez isso, o próprio Didonet, no século nosso, aqui já falou um pouco mais da influência do Grasman nos outros autores. Bom, continuando aqui, mais um texto do artigo do Flanders, ele fala que ele define essa questão de subespaço, independência, extensão, que, por exemplo, seria como função, extensão, dimensão, junção e reunião, junção que seria para nós a interseção de subespaços, projeções sobre elementos de subespaços, de variância de mudança de base, ele chegou a provar o que a gente reconhece por um teorema da invariança de Steinitz, do intercâmbio que está escrito, mas pode ser da invariança, o Steinitz, ele produziu, o Erlen Steinitz, um artigo de 1910 que chama, acho que é, teoria algébrica dos corpos, em alemão também, é um artigo de 320 páginas em que ele alia a álgebra linear à teoria de corpos e cria toda uma coisa nova. Poucos, eu conheço poucos artigos do Steinitz, mas esse artigo, você tem lá dezenas de teoremas que se chamam de teoremas Steinitz, que ele introduziu uma coisa totalmente nova, é uma memória, na época o pessoal chamava de memória, uma coisa formidável. Então, aliando essas teorias do Grasman, e olha o tamanho da questão impressionante do que o Grasman fez, ele chegou a mostrar na obra, o teorema que a gente conhece hoje, que é quase um exercício de Orde-Bernier, que é a dimensão da soma, é a soma das dimensões menos a dimensão da interseção. Isso ele mostrou na obra, é muito importante isso, porque ele introduziu esses conceitos novos, calculou o tamanho dessas coisas e tem uma profundidade muito grande, assim, tá? continuando mais mais alguma citação do Fennel e Sander, ele fala, ele obtém a fórmula para mudança de coordenadas sobre mudança de base, define transformações elementares de base e mostra que toda mudança de base, equivalentemente em termos modernos, toda transformação linear ineritiva é produto de transformações elementares. então, tem coisas que hoje a gente não estuda em aula polinária que veio tudo dele, coisas que, no seu tempo, eram muito ligadas à geometria, à matemática, era muito ligada à representação geométrica das coisas, então, ele tentou abstrair esse tipo de coisa de forma que fosse só conceitual, tá? Por exemplo, uma coisa que ele fez que foi muito, para a gente é tão natural quando você fala em espaços de dimensão 5, 10 ou 100, mas na época a limitação geométrica dava espaço de dimensão 3. Então, nesse trecho da obra aqui, por exemplo, ele introduz os espaços, tira o limite da questão de restrição do espaço tridimensional, vocês têm uma ideia? Aqui está um trecho original da obra dele, do Auxdenunziers, escreve, se duas regras diferentes de mudanças são aplicadas, então, a coleção de elementos produzidos forma um sistema de segundo escalão. Escalão seria o que para a gente seria a dimensão, tá? Se ainda uma terceira regra independente for adicionada, então, o sistema de terceiro escalão é alcançado e assim por diante. A teoria do espaço pode servir aqui como um exemplo. O plano é o sistema de segundo escalão, é o que a gente chama aqui o plano do... de duas dimensões. Se alguém adicionar uma terceira direção independente, você pode ver que ele usa a palavra direção porque hoje a gente usa vetor, né? Independente já no sentido bem usual que eu colocava. Então, todo o espaço infinito, sistema de terceiros escalão é produzido. Seria o espaço tridimensional. Não se pode aqui ir além de até três dimensões independentes. isso é o que a época se concebia por causa dessa ligação geométrica que a gente tinha e de geometria ligada ao mundo palpável, né? Que a gente chama de real. Enquanto na pura teoria da extensão, que é o nome da obra dele, sua quantidade pode aumentar até o infinito. Isso foi de um avanço assim que é difícil mensurar hoje, tá? Porque isso está na pureza da matemática. A matemática nessa época estava deixando de ser uma coisa que você dependia da realidade em que ela era construída para passar a ser uma coisa bem abstrata. O nascimento da álgebra estava nessas coisas. Porque a teoria dos números, embora ela tivesse um avanço muito maior já nessa época você falava em lei de responsabilidade quadrática e outras coisas, o número em si podia ser representado por uma reta, um segmento de reta, perdão. Até então você tinha essa ideia da ligação com o segmento de reta. Então, você falar que um espaço pode ter de aumentar até o infinito é uma coisa muito difícil de aceitar até para os números mais. Bom, enfim, outras coisas que aparecem na obra do Grasman que a gente usa todo, é o conceito de operação, o trecho está aqui, se duas magnitudes ou formas estiverem ligadas entre si, elas são chamadas de membros da ligação. A forma apresentada pela ligação se chama o resultado da ligação. Ele chama de ligação o que a gente hoje chama de operação, tá? Isso também foi introduzido na obra dele. Tiago, as operações que você está falando são a soma entre vetores e coordenados e a multiplicação particular? Operação no sentido abstrato da palavra, né? Como ele fala aqui, magnitude, se eu fazer uma ligação entre elas, ela vai obter um novo resultado chamado resultado da ligação. Então, um exemplo pode ser a soma, outro exemplo é a multiplicação, pode ser a soma de uma matriz, pode ser qualquer outra. Ah, legal, legal. Obrigado, Tiago. Então, esse conceito de operação que ele introduzia, até então, também bastante abstrato, porque, como eu disse, as operações tinham que ser ligadas, tinham que ser associadas à questão de soma e multiplicação, o Grasman introduziu um conceito abstrato de operação. Mais do que isso, ele prova a associatividade de certa operação, a associatividade, de três, leva à sociedade de indeterminados membros. Por exemplo, se uma ligação de uma espécie tal, nesse uma operação a qualquer, uma operação, tal que podemos obter os parênteses para três membros, isso também é verdade para um número de qualquer de membros. Tudo isso é tirado da obra do livro que a gente está traduzindo, isso tudo está demonstrado no livro. Isso também é o nascimento do que hoje a gente pode falar um pouco de álgebra abstrata nesse sentido, de operação de fundamentos da álgebra no sentido de operação. Bom, continuando aqui, aí ele introduziu no livro, essa anotação ele usa no livro, hoje a gente conhece uma anotação que é, em inglês se fala wedge, seria como um V de ponta cabeça, ele introduziu, foi o primeiro a considerar a possibilidade de algo não ser comutativo. Isso é muito importante também, porque nessa ideia é que se baseia os quaternios, nessa ideia nasce uma ordem totalmente, uma ideia totalmente nova na matemática, porque até então a ordem dos fatores não alterava o resultado do produto ou a ordem da soma ou o que era conhecido, mas até então não se conhecia nem a ideia de operação. Então ele introduz essa ideia de operação e introduz o que hoje a gente chama de álgebra de Grasma. Álgebra de Grasma, que é a origem as Grasmanianas, ou variedade de Grasman. Mais do que isso, além de ele considerar a não-comutatividade como Hamilton também considerou a não-comutatividade, ele fala que uma que ele chama de magnitude ou de forma, ele chama de teoria das formas, então chama de forma. Operado com ele mesmo, dá o elemento nudo ou identidade dependendo da ordem que você está trabalhando. é muito interessante isso também, você imagina que duas coisas não nulas dão uma coisa nula ou duas coisas que não são nulas. Então é bastante interessante, uma coisa seria comum, uma coisa ao quadrado dá zero, que não é zero, então ele tinha essa ideia totalmente nova também para a época. Isso fez com que a obra tivesse essa essa rejeição que eu vou explanar agora aqui. Bom, era uma obra totalmente revolucionária, mas ela estava muito à frente do seu tempo, então eu vou dar alguns exemplos aqui. O Graz não viu por Meebles fazer uma resenha, não, o Meebles se recusou. E numa carta que ele escreveu, parece que outro matemático chamado E.F. Apelf, faltou aqui, carta de Meebles Apelf, ele escreve esse trecho aqui que sintetiza muito o que eu estava falando e como que a matemática era vista no seu tempo. Me parece que uma falsa filosofia da matemática está na base da obra, ele está falando da obra. O caráter essencial do conhecimento matemático, a intuição, parece estar completamente banido. Uma tal Asdenunzlierer abstrata, tal como ele procurou, poderia ser desenvolvida unicamente a partir de conceitos, mas a fonte do conhecimento matemático não repousa sobre os conceitos, mas sobre a intuição. Olha como o pessoal pensava a matemática na época. Hoje, para a gente, a abstração da matemática é algo comum, natural e esperado, que você fundamente as coisas sobre os axiomas, sobre a definição que você está dando, sem que isso tenha um apelo intuitivo. Eu me recordo já nos tempos inícios de graduação, provar que um é maior que zero, as provinhas que você tem de exercícios, sei lá, usar os axiomas para provar que o produto de dois números positivos dá sempre positivo. Coisas que para a gente, a gente aprende desde criança, intuitivamente é muito claro, mas não é claro para a matemática. Então, a coisa é verdade, a prova é falso, dê um contra-exemplo, se não, você não sabe. Não tem resposta. Ah, não, parece que... Não, não existe. Então, isso na época era o inverso do que a pessoa pensava. Atrapalhou, nesse sentido, a aceitação dele, mas essa revolução aconteceu. E para a gente, hoje, é muito natural. Notem bem que eu não estou falando de tanto tempo atrás, até há 170 anos atrás, mais ou menos. isso é o que o Mabels, que era um cara que era um matemático brilhante, que tinha uma questão genial, falou, que fez a faixa de Mabels, superfície não orientável, um exemplo de superfície não orientável, e por aí vai. Um outro cara que criticou muito foi o Kammer, o Ernest Kammer. o Kammer teve vários embates na vida, mas era um matemático brilhante e demonstrou, o primeiro cara a falar da ideia de números ideais que culminou na ideia de ideal que a gente conhece hoje, que foi sintetizada pelo Devin. O Kammer demonstrou o último teorema de Fermat para o que ele chamava de números ideais, primos regulares, e números ideais. Usou o conceito de números ideais e primos regulares. Primos regulares, agora ficou, fugiu um pouco da cabeça se era primo regular, eu acho que era primo regular mesmo. Bom, e aí, mais uma vez, quando o Grasman queria entrar para a universidade, o ministro da educação lá solicitou ao Kammer, que era um dos caras conhecidos da época, que desse um parecer sobre a obra do Grasman e se ele podia. Então, ele leu uma obra que ele falava da matemática do Leibniz. Essa obra mesmo foi um concurso que o pessoal lá na Alemanha fez, lá na região que morava, fez, para responder algumas questões que o Leibniz falava, propunha, acho que o Leibniz propunha. E aí, o Grasman fez, entrou no concurso, ganhou o concurso, supôs uma obra formidável, mas o Kammer escreveu que era um bom material expressado de forma deficiente. Isso pôs fim a qualquer chance que ele tinha de entrar para um posto universitário. Interessante é que o Grasman nunca conseguiu, mas o filho dele virou professor universitário de matemática, por muito menos. Nem é conhecido o filho dele. Bom, além da questão de matemática, então ele deixou a matemática um pouco de lado por causa dessas ilustrações, ele trabalhou como linguista, como físico, como várias outras coisas. E como linguista, ele é muito reconhecido. Impressionantemente, ele é mais conhecido como linguista do que como matemático em alguns aspectos. Ele é estudado como linguista e mais agraciado como linguista. Então, um trecho aqui que eu tirei foi o seguinte, ele chegou a provar que o o germânico era mais velho no padrão fonológico que o sânscrito, que até então era o sânscrito considerado a língua indo-europeia mais antiga. Então, ele sobrepôs isso, criou métodos linguísticos, mudou toda uma teoria, criou toda uma teoria sobre isso e os seus últimos anos foi praticamente dedicado à linguística e ele ficou muito conhecido, escreveu vários livros. A obra dele, para vocês terem uma ideia, eu esqueci de comentar isso, muitas das palavras que a gente usa na matemática vem do latim e elas tentam traduções muito basais, assim como teorema em espanhol é teorema, em inglês é teorema, em francês é teorema, teorema e por aí vai. O alemão é satis, mas é a única coisa. Mas ele evitou usar a todo custo palavras de origem latina na obra. Então, se você já lê alemão, se você entende alemão, entender o Grasmo é difícil, porque ele praticamente aboliu na sua obra as palavras de origem latina. Ele só usou as de origem germânica, tentou usar quase todas as de origem germânica. Então, ele usa, é difícil de traduzir, existem já duas traduções prontas, uma é do Caninimberg, que ele traduziu para o inglês, e outra é do Dominique Flamand, que está no nosso grupo, que traduziu para o francês. A do Dominique é muito mais completa, porque ele fez um estudo muito mais aprofundado, um tempo muito maior da obra. Por essa não aceitação, o Grasmo chegou a publicar uma segunda versão do texto, já num formato mais palatável para matemática, mesmo assim, não deu muito certo, porque aí ele já já estava meio já perto da morte também, em 1862, ele publicou uma segunda versão, já com aquele formato que a gente conhece, palavras, símbolos, demonstração, várias contas e tal, mas não deu muito certo também. Com números, teoremas, assim, vai, por aí, bem. Então, voltando aqui, como linguista, então, ele teve um reconhecimento muito maior. Como físico, ele, a gente fala, por exemplo, assim, das, da, da lei de Hurwitz, de Helmonds, da questão da, da luz, você tem muitos, acho que até, até em Helmonds que é medido algumas coisas de luz, eu não me recordo agora o que, porque eu não, não sei o que é, mas, o Grasmo reescreveu toda essa, essa teoria, em termos matemáticos, deu toda uma comprovação da coisa, e hoje você tem as quatro leis de Grasmo, eu vou colocá-las aí, ele deu uma fórmula, porque a gente conhece aquele, da questão das cores do RGB, se não me engano, de uma forma muito precisa, tá, é como no caso do, do Maxwell, da, que ele fala da, do eletromagnetismo, e aí a gente conhece como equações de Maxwell, mas essas equações de Maxwell, na verdade, eram quinze, e com muitas variáveis, e foi um outro matemático que reduziu aquilo para quatro equações, se não me engano, quatro equações, e reorganizou toda aquela teoria, então eram quinze equações, às vezes algumas com doze, com dez, ou com vinte variáveis, ele reduziu tudo aquilo a quatro equações, que hoje são conhecidas como equações de Maxwell, mas que na verdade não são de Maxwell, quer dizer, originalmente sim, mas o cara reduziu aquilo, né, então o Grasmo fez a mesma coisa com a teoria da luz, tá, então as leis de Grasmo não são essas aqui, duas luzes coloridas parecem diferentes, se diferem em comprimento de onda, já falaram em comprimento de onda dominante, luminância, ou pureza, segunda lei, a aparência de uma mistura de luz feita a partir de dois componentes muda se qualquer componente for alterado, existem luzes com diferentes distribuições de potência espectral, mas parecem gênticas, e a quarta lei, a intensidade de um sistema de luz é a soma das intensidades dos componentes, tem dois físicos aí que eu acho que estão assistindo, e o pessoal vai entender muito mais que eu isso aqui, tá, isso aqui é só pra pra falar que ele tá, alguma das coisas que ele fez assim na questão da física, e ele deu uma fórmula pro RGB que a gente viu hoje, assim, na regulagem de cores, essas coisas, é impressionante isso, eu acho lindas essas equações que ele obteve, tudo bem, que tá em integral e imprópria e tal, mas tem uma potência espectral, ele conseguiu calcular como é que você faz questão de cores, essas coisas, e deu fórmulas matemáticas para isso. Esse é praticamente o trabalho do Grasman, eu vou falar algumas influências posteriores que ele teve, os métodos matemáticos e Grasman demoraram a ser adotados, assim, então, mas ele inspirou o Cartan, e aí eu coloquei outros matemáticos aqui, o Hang, o Peano, o Therich, o Klein, e, pra se dar uma ideia, o Peano, que formalizou a definição axiomática de espaço vetorial, ele fez e falou, isso é do Grasman, ele sistematizou ali, eu vou mostrar depois a obra do Peano aqui, só pra vocês verem, mas quem fez isso foi o Grasman, ele escreveu cálculo geométrico segundo as ideias do Herman Grasman, então ele introduz a ideia de espaço vetorial e todas essas questões, mas tudo baseado no Grasman. A própria ideia de quaterno, o Hamilton chegou e falou, olha, o Grasman podia ter descoberto os quaternos e não descobriu, aí ele falou, ele foi lá e escreveu um artigo, um local onde estão os quaternos no Aux de Nuzier, explicou, detalhou, eu vou mostrar esses dois artigos também, tá? O Félix Sander escreveu, todos os matemáticos estão, como o Newton disse, sobre os ombros do gigante, mas poucos se aproximam de Herman Grasman por criar sozinho um novo assunto. Vocês terem uma ideia da profundidade da obra dele? E do quanto ele fez? O Jean de Donet, num artigo escrito intitulado A tragédia de Grasman, escreveu, em toda a galeria de matemáticos proeminentes que desde a época dos gregos deixaram sua marca na ciência, Herman Grasman, certamente se destaca como o mais excepcional em muitos aspectos. Olha o que o Didonet, que era especialista em história da matemática, fala, o mais excepcional em muitos aspectos. Quando comparado com as de outros matemáticos, sua carreira é uma sucessão ininterrupta de estranhezas. incomum eram seus estudos, incomum seu estilo matemático, altamente incomum sua própria compreensão tardia, sua própria compreensão tardia de seu potencial com a matemática. Como eu disse, ele não foi matemático, de formação, ele demorou a encarar a matemática como algo que ele soubesse de verdade e que ele teria sucesso. Incomum e infeliz a total falta de compreensão de suas ideias. Isso também é chocante. não apenas durante sua vida, mas muito depois de sua morte. Deplorável a negligência que o obrigou a permanecer por toda a vida em uma escola secundária. Ignacio de Alherer se é assim que eu pronuncia. Quando homens deveras inferiores ocupavam cargos na universidade. Olha o peso do que o de Donner disse da obra do Grava. Vocês teriam uma ideia do quão significativa e importante na história da matemática foi e o quanto até hoje ele é pouco comentado. Esse é o grupo Grazman que a gente faz parte aqui que eu falei para vocês. Então, está eu, está o Dominique Flaman, pesquisador de história da matemática da França, que traduziu a obra do Grazman, traduziu alguns outros textos muito importantes, escreveu um livro muito premiado que chama História dos Números Complexos, em que ele fala da influência do Hamilton na criação dos números completos, a Varela Luqueta que é professora do Instituto Federal de São Paulo e o César Pulsiano Mires que é professor em breve, se Deus quiser, emérito do Instituto de Matemática aqui da USP. Essa foi algumas das obras que eu aconselho quem teve algum pequeno interesse ver. Esse é o artigo do Frensley Sander, esse é o artigo do Grazman, ou do Didonet, a tragédia de Grazman está disponível, também é muito bom. Esse artigo tem papel na USP, quem quiser te entender esse, e aqui tem dois artigos, tem a tradução do Aldenunzlier, que é do que o Dominique fez, mas ele escreveu alguns outros artigos, pode ver que tem bastante longo aqui na Filosofia Científica da França lá, Filosofia Científica em latim, mas é da França, tem praticamente 70 páginas de 60 páginas, de um estudo que ele fez da obra do Grazman, e ele também escreveu um outro trabalho, um outro livro em que ele fala também do Aldenunzlier do Grazman, no Cintura of Geometry, também bastante interessante, e tem o livro em si. Bom, era isso que eu queria falar, espero que eu tenha conseguido passar uma ideia do que o Grazman foi e da sua importância. Tiago, muito obrigada pela apresentação, incrível, impressionante tudo o que o Grazman fez, não sabia disso, também impressionante o seu conhecimento da história da matemática, os seus comentários. Vou passar então para o público aqui, se alguém tiver alguma pergunta. Pergunta, comentário. Tiago, eu queria entender um pouquinho mais se você puder falar um pouco da parte da geometria analítica que você falou no começo, que foi o Grazman que começou essa parte, certo? O que eu quis dizer foi assim, que o Grazman introduziu a questão da álgebra linear, na questão de âlgebra abstrato, e a geometria feita a partir daquilo é uma geometria de coordenadas. Ah, de coordenadas, tá. Geometria analítica, o termo é um pouco mal empregado, foi isso que eu disse, é o estudo dos espaços analíticos, ou seja, os espaços onde as funções contidas são todas funções analíticas, que podem ser distribuídas em séries de teor. É uma das áreas mais difíceis da matemática, tanto é que há pouco estudo nisso, em geral você estuda variedades diferenciáveis, mas não variedades analíticas, tá, então é bastante complicado. Então, o termo geometria então o termo então o termo geometria na leite que é mal empregado atualmente, é isso? É, é mal empregado, sim. Assim como vários termos a gente vai adquirindo e ele vai ficando, né, e a gente passa a usar de uma forma muito, meio que natural. Que nem o termo análise, né, análise é qualquer coisa que se analisa, né, o termo correto seria a teoria de funções, né, mas aí, um pouco antes já do Orler, o pessoal usava, mas quando o Orler escreveu análise infinitorum, vocês têm uma ideia? O análise infinitorum é a tradução correta é a análise dos infinitos, em que ele queria analisar não vários tipos de infinitos, mas as séries, né, toda análise, tanto do Orler quanto do Newton, era baseada em séries. E aí você chama isso, aí ficou a análise disso, aí depois o, acho que foi o Lagrange, o Laplace, que ele, a análise das equações diferenciais que satisfazem isso, não, o D'Alembert. Aí a análise, não sei o quê, aí virou a análise disso, a análise daquilo, que ficou a análise. O pessoal foi cortando os nomes e ficou a análise. Então, é importante sempre a gente se ter a etimologia matemática de onde surgem essas coisas, porque o nome é mal empregado. Hugo, você ia falar alguma coisa? Foi. Eu fiquei curioso com também a sequência histórica, né, você comentou do piano e os posteriores começaram a reconhecer, depois de muito tempo trabalhando com o Grasman. O Clifford foi um desses que reavivou o trabalho de Grasman? Sim, sim, sim. Tem até um livro que se chama Clifford e Grasman. Ah. Isso, verdade. Eu vou até mostrar aqui, eu vou até pedir licença, se até foi bom se falar, eu vou até pedir licença para compartilhar aqui mais uma vez. Vou até mostrar aqui o que eu falei que ia mostrar e já ia deixar aqui, está vendo? Estão vendo? Cálculo geométrico segundo aos denunier de Herman Grasman. É em italiano, né, como ter operações de la lógica dedutiva de Giuseppe Piano, tá? É professor na Universidade da Academia Militar, Universidade de Torino. E aqui ele faz toda, deixa eu abaixar aqui para vocês verem com mais precisão aqui, depois vocês quiserem até mando, é só para falar, mas ele vai, inclusive aqui ele fala algo do Clifford, mas eu não lembro agora, desculpa, eu não lembro com precisão, mas com certeza assim que eu lembro. Aí ele começa a definir as coisas, faz uma questão axiomática, e aqui, você já vê a coisa, é o mesmo símbolo que o Grasman usava. O livro do Kaliningberg faz um erro brutal que ele coloca esse símbolo aqui como aquele que a gente usa por interseção. Gente, não é o símbolo de interseção, tá? Tanto é que você tem no latec, lá você pode digitar é smile. O símbolo de interseção é outra coisa, tá? São coisas aqui, não é interseção e nem união, mas é a coisa que ele faz. Eu coloquei, separei outro aqui, ó, desse cara aqui, esse aqui foi em 1900, o Heide, não, 1890, 1890, cálculo direcional, aí ele fala, baseado sobre os métodos de Hermann Grasman, e aqui tem um trecho do livro do Grasman, tá? Para vocês verem como é quase tudo em palavras, aí ele faz uma demonstração, cria alguma determinada coisa aqui e coloca o teorema aqui como observação. Pode ver como é quase tudo em palavras, você vai ver símbolos, mas é assim, é o símbolo do Smart, que seria uma coisa assim, nesse sentido, tá? Então, quase tudo em palavras, essa é a obra original em alemão, tá? Impressa naquele ano lá. Tiago, não vou falar aquele site, que se não, que você sabe que pode dar problema, mas tem naquele site, esses livros? Tem, tem, tem. Tem? Que não pode falar o nome que vai ficar gravado. Não, não tem problema, é o site russo, não tem problema, mas tem lá sim. Tá? Então é esses aqui. Ô, Tiago, agora que você falou que ele é todo... Ele saiu sem querer, ele saiu sem querer. Caiu, eu acho. Acho que ele fechou. Acho que ele foi desconfastilhar e acabou desligando. Fechando sem querer, é. Aí voltou. Tá mudando. Me desculpem, por favor, eu apertei um botão errado, não foi erro de nada. Acontece, acontece. Tudo bem. O Tiago, você falou... O Tiago, você falou... Pois não, Denis. Você falou que o... que ele era escrito, o texto era escrito, né, a demonstração escrita e tudo, mas isso não era comum na época? Não. Porque teve uma vez que eu vi o livro lá do... do pessoal lá dos complexos, eu acho que era o Tartaglia, o... Ah, não, mas aí você estava 350 anos antes, né? O Tartaglia, ele é do... O Tartaglia e o Cardano, aí eles começaram a introduzir um pouco dessa matemática notacional, né, que foi aí já no século 16, 1550, né? O Cardano, a primeira edição, de 1545, a segunda é de 1570. Então, o programa tem que... E o Cardano é bem tardio. Depois do Tartaglia e do Cardano, teve o... O Ailes, né? Eu não sei se você sempre pronuncia o Ailes, o Ailes, né? W-A-L-L-I-S, né? Ele fez bastante coisa e tem o... Com o G o nome do cara lá. Isso, isso, isso. O Gerard, né? O Gerard, Gerard. A pessoa não é de Gerard. Também fez bastante áudio, mas já começaram a introduzir. Mas com o Euler, aí muita anotação avançou. O Euler introduziu o Leibniz e o Euler introduziram muita anotação nova na matemática, tá? O Leibniz, o símbolo de integral, a questão de derivada que a gente usa, o DF, DX, do Leibniz, muitas outras coisas do Leibniz. E o Euler introduziu a própria anotação de série, né? A questão de soma como um símbolo foi o... O Euler que introduziu. Mas o seu ponto de vista, na sua interpretação, você acha que isso está mais ligado a ele querer ser de uma outra escola ou por ele ser um cara mais linguista? Por ser mais linguista e por ser mais independente, né? Ele não estava numa universidade, ele não teve uma formação matemática acadêmica. É a mesma história do Galoá, né? Que não teve uma formação acadêmica. Não, mas o Galoá era um pouco diferente. O Galoá, ele não chegou a ter uma formação porque ele foi rejeitado, mas ele foi um cara que estudou matemática, era diferente. Ele foi reprovado lá nos exames de entrada dele, mas no caso do Grasma, ele não teve essa formação, ele nunca fez nenhuma faculdade e não estava em contato direto com os acadêmicos no dia a dia. Não fazia parte de um instituto de matemática. Isso faz toda a diferença, mas o fato dele ser linguista e dele valorizar muito o alemão como língua nativa, você tem uma ideia, ele fez todo esse trabalho para provar que o alemão era mais antigo que o sânscrito. Não, e um método que ele usou e toda uma construção, muitas palavras ele criou para determinar... Tem uma pitada de estatística aí no que ele fez? Ou você acha que é mais... Uma coisa mais construtiva, pensando mais em... Eu não entendo nada de... Não, não, é muito mais construtivo. Linguista, você tem que procurar documentos, você tem que falar, olha, alguém já falava isso por uma carta tal, uma carta tal de os que ouviu tal coisa. E é assim que você procura, né? Na questão linguista, é uma questão meio histórica mesmo. E também a questão da origem. Tem um livro, um filme agora que saiu recente, é de 2019. O Matemático, eu estou querendo assistir, que é sobre a criação da bomba. É o Gênio e o Louco, que é uma questão que o cara procura palavras, é com o Champagne e o Mel Gibson. Eles começam a querer... Achar a origem das palavras em inglês. Onde a palavra... Tiago também. Pela primeira vez. Só um minutinho. Onde a palavra apareceu pela primeira vez. E aí eles começam a desenvolver um método para isso. E aí eles param. E esse cara que está preso, que é o Champagne que interpreta, que está preso no sanatório lá, ele cria um método para você onde você vai achar determinada coisa, as origens e tal. É bem interessante o filme nesse sentido. Eu acho que vai... E o Grasman fez muita coisa. Mas o que é mais interessante de observar é que aparentemente... Ah, o pessoal não entendeu, mas as aplicações que ele conseguiu, cara, ele reescreveu toda a mecânica. Ele tem um artigo aqui sobre mecânica, sobre teoria de marés, que era uma coisa muito difícil. É onda em tridimensional, né? Quem estudou física sabe o quão difícil é teoria de ondas. Análise de Fourier. Coisas assim que ele fazia... Teoria de luz, né? Para vocês terem uma ideia das leis de Grasman. A obra completa dele é muito mais física do que matemática, né? Porque ele queria mostrar que a teoria dele tinha utilidade. É... Não quero ficar atravessando todo mundo. Não, eu vou só falar uma coisinha rapidinho. Tem um filme que lançou esse ano chamado O Matemático, que ele trabalhou na criação da bomba atômica que atacou a Nagashima e... Esqueci o nome da outra cidade. Nagasaki. É isso, Nagasaki. Tem um filme lançado agora no cinema, está em cartaz ainda. Eu não assisti, mas eu estou maluco para assistir. Está na tela do cinema. Se você for em qualquer cinema, você vai aparecer seu matemático. o nome do filme. De matematista, no caso, né? É... Mas aí, indo nessa linha que você falou da contribuição dele, que era principalmente em mecânica e tal, você acha que teve uma... uma inspiração do Descartes? Ah, provavelmente. Porque é muita coisa parecida, né? Assim, não... Você entendeu o que eu quis dizer? Parecido em algum sentido. Sim, sim. Mas ele sabia muita coisa de muita coisa, né? Então, de filosofia, ele sabia muita coisa. Ele era um dos principais especialistas em Leibniz da sua época. Tanto é que uma questão que proposta para o Leibniz foi ele que ganhou e tal. Ele fez um estudo sobre a geometria de Leibniz. Ele era um cara que provavelmente teve influência do Descartes. Eu não sei até que ponto, mas... Quem saberia muito responder isso é o Dominique Flamand. A gente vai marcar uma conversa com ele. E o Dominique... Ele é um cara formidável, assim, para responder esse tipo de questão, porque ele tem um conhecimento, assim, que eu acho que... Se eu viver umas seis vidas, eu não vou ter o conhecimento que o Dominique tem de história da matemática, porque ele, além de ter traduzido o Grasman, já traduziu... Leu o Hamilton, leu... traduziu uma obra do Meebius também, né? E vai lá, pega a obra original, ele vai lá, que nem quando ele foi estudar os paternos do Hamilton, que fez o livro... premiado o livro, o livro dele ganhou prêmios e tudo, que é uma história dos números complexos. Ele foi lá olhar a primeira edição do Hamilton, quem tem lá, ver todos os detalhes, se tinha alguma coisa que alguém tinha deixado passar. Mico colocou em filme e todas aquelas coisas. Na época era em filme, né? Hoje é celular, você faz tudo na manébrica. Enfim. Mas eu não saberia dizer diretamente, olha, ele teve essa influência por causa disso, né? Não, mas legal. Ah, e eu não... Parabenizei, né? Parabéns pela palavra. Você tem um... O seu conhecimento de história da matemática, acho que quando você for professor, se você não orientar pelo menos umas cinco pessoas em história da matemática, vai ser um desperdício. Obrigado pelo enorgimento. Um grande conhecimento. Mas eu acho que vocês têm... Isso que é legal, porque a história da matemática, uma vez o Domenico perguntou pra mim por que eu gostava da história da matemática, porque o método original, muitas vezes, ele é trazido pra gente, já tudo lapidado, e tem coisas que você perde no meio desse caminho e que você ressurge. No último seminário que eu dei, eu falei que o Harold Helford demonstrou a conjectura faca de Golibá. E aí, uma vez, eu perguntei pra ele, porque a gente estava no Peru, teve um congresso lá, e eu perguntei o que ele tinha feito, se ele podia me falar em poucas palavras. Ele falou que, inspirado no trabalho do Vinogradov, que já não é tão lido, é um artigo que já não é tão lido, os métodos de soma circular e de coisas trigonométricas, de séries trigonométricas, ele usou o método que o Vinogradov já tinha usado e refinou. Então, é o que eu falo, você tem métodos na matemática, coisas que você, às vezes, deixa passar, só pega o pronto, lapidado, e esquece que, às vezes, tem coisas muito importantes ali. Por isso que é importante, eu acho que toda matemática, em algum momento, tem que ler o livro do Euler. O André Veio falava que é muito mais proveitoso pra um aluno ler um livro de análise infinitória do Euler do que eu ler os manuais de análise da atualidade. em questão de método, porque a matemática é um método, o resultado é importante, mas o método, muitas vezes, você consegue fazer muito mais coisas ali. Você saber que o último teorema de Fermat é válido, é bom, mas saber como demonstrar ele e os métodos que você usa, às vezes, são muito mais profundos. Então, a história da matemática, ela tem essa importância por causa disso. Acho que o Aude, o cara das equações diferenciais, sobre o Newton, foi bebê-la no original do Newton em muitos momentos. Sim, foi isso. Não, sim, sim. Impressionante. O meio da... Isso. Isso, de fato, é muita coisa. Muito do que a gente vê hoje é fazendo isso. Você tem que, em algum momento da sua carreira, você não vai começar a aprender teoria de Nusola e ler a obra do Gauss. Não, você vai apanhar, porque é outra linguagem, outro estilo. em algum momento, você tem que ver isso, mas não comece com isso, mas saiba que, em algum momento da sua carreira, você não vai perder nada se você aprender com essas coisas. Fazer o comparativo e tal. Fico muito feliz que vocês tenham gostado, porque a história da matemática geral... O que eu mais gostei, até, foi ter entendido que geometria analítica não é o termo mais melhor empregado. Então, é aquilo que o Odilon fala muitas vezes, vivendo e aprendendo. Ah, que bom. Hugo, você ia falar? Eu acho que é muito bom, assim, eu acho que é muito bom, né, ter também, digamos, esse contato complementar, né, com a história e os grandes nomes, né, porque a gente, claro, aprende bem das outras pessoas fazerem, mas aprende com os grandes exemplos, né, então, um cara com um toque de Midas, como você mostrou aqui, como o Grasman, ele sabia tudo, conhecia tudo, mas ele trabalhou lá de forma independente, de forma original e não estava dando muita bola se ia ser reconhecido lá no dia seguinte ou não, né? Exatamente, né? E um cara pouco comentado, é uma certeza isso, né? Ele é um pouco pouco comentado, ele é mais conhecido, acho que na física do que na matemática, na física o pessoal fala um pouco mais dele do que na matemática, não sei, é o que o Didonê fala, que é uma tragédia, o Rebemboi me falava que o Veio admirava o Eisenstein e o Grasman, falava que eram dois grandes matemáticos que eram um pouco comentados, então, a gente precisa em algum momento ler, sim, as obras, até próprios livros, né, porque a gente aprende teoria de Galois hoje tal como o Emil Archen a introduziu, né, com teoria de corpos, juntando essas duas coisas, mas a teoria de Galois, se você pega os livros de álgebra, mesmo o José Vicente do livro português, dos 1930, mais ou menos, que ele escreveu, era totalmente diferente, era baseado em o que eles chamavam de substituições, que hoje a gente chama de grupos de permutações, né, mas na época era grupo de substituições, então, tem todo um mecanismo novo para as coisas, acho que vale a pena. É isso. O que foi muito impressionante também, né, dessa história toda, é como algumas coisas são relativamente recentes, né, como a matemática cresceu muito rápido em menos de 200 anos, né, como a gente pode ter dado esse salto, essa velocidade, me impressionou muito, eu gostei muito da apresentação, você apresentou muito bem, o tema foi muito bom, foi muito importante, eu acho, essa apresentação. A matemática do século XIX, ela deu um salto gigante, assim, né, é impressionante a introdução da questão da abstração na matemática, ela deu um salto, mas um salto, dificilmente você vai conseguir comparar, né, você tem alguns nomes que foram responsáveis, é claro, na sua maioria, mas ela deu um salto, assim, se você, ah, vou colocar cinco matemáticos aí, com as maiores, como se você vai falar Orler, Gauss, porque não vai falar o maior, né, mas tem caras como Hilbert, como o próprio Gassner, o Orler, que fizeram, assim, em um período de uma vida, impressionante, a obra do Orler estava sendo catalogada, deu mais de 70 volumes, 70 volumes, né, é impressionante, a obra do Leibniz, para vocês terem uma ideia, o Orler Leibniz é considerado o cara que mais escreveu na história, até hoje está sendo catalogado, não foi catalogado por completo, o Paul Erdos também, né, se equiparou a Orler em termos de publicação, não foi? mas não, nem compara, é, o Erdos escreveu 1.500 artigos, o Orler escreveu 1.500 páginas em um ano, é uma coisa que... não, nem compara, 70 volumes, são coisas assim, que você for catalogar, tem um site que eles estão tentando colocar as obras do Orler, mesmo o original e as pequenas traduções, tem que você ver lá, tem ano que o cara publicou lá, 200, 300 artigos, o Kaylee, o Kaylee, o Kaylee escreveu 890 artigos, em 25 anos de trabalho, dava um artigo a cada 22 dias, eu fiz as contas para ver, gente, como o cara consegue fazer um negócio desse, né, e o Kaylee foi o cara que introduziu a definição de grupo, funções abelianas e tal, e era advogado de formação, trabalhava como advogado, então para você ver que esses caras não tinham Facebook, não tinham Instagram, não tinham... Tinha nenhuma tecnologia, né, ou era criar filho, ou era estudar, né, eram os dois, o Orler fazia os dois, pelo que aconteceu, o Orler era o filho do lado, o Orler tinha 11 filhos, né, meu Deus, 11 filhos, e o Orler também não era matemática de formação, era médico, né, nossa, isso eu não sabia, ele era médico, o Orler? Foi inicialmente eu não sabia. Como médico. Mas são caras que nascem, assim, para desenvolver a humanidade, você fala, não, esse cara aqui, Deus falou, esse cara aqui vai lá e vai fazer alguma coisa que... Tiago, o tanto que eu aprendi hoje, eu acho que eu vou ficar uns meses até matutando na cabeça, porque, meu Deus. Não, mas isso mostra, o que é importante quando você estuda a história da matemática é você saber o tamanho da sua ignorância, né, os caras pegam do zero e fazem cada coisa, gente, o livro do Gauss, que eu disse que o Senhor é aritimente, ele escreveu com 19 anos, que é considerado um dos três grandes livros da história da matemática, tá lá entre os elementos, a legiometria do Descartes e o Gauss, tá lá entre os três que faz isso. Então, são coisas que a gente fica impressionado, impressionado, né. Os caras tinham que trabalhar de muita coisa para sobreviver. Eu não sei se vocês se recordam no livro O Homem que Viu o Infinito, em que o Ramanuj agradece o Hard pelos papéis que ele tem lá. Vocês teriam uma ideia como o papel era algo valorizado e difícil de arrumar na época, né. Ele chega a agradecer, não, os papéis são excelentes os papéis, ah, faça bom uso deles, então o Hard fala para ele. Então, são coisas que o pessoal tinha de dificuldade que a gente não consegue nem imaginar hoje. E mesmo assim, né, fazer muita coisa. Que bom que vocês gostaram, eu fico muito feliz e que isso sirva para inspirar outras pessoas a lerem um pouco mais sobre a história da matemática. Vamos dar uma salva de palmas para o Tiago, porque ele merece. Obrigado, muito explicado. Só de vocês estarem presentes aqui, já foram mais desistentes. O livro do Klein, tá, é maravilhoso, para quem quer estudar um pouco mais a fundo. E você tem outros livros de história da matemática muito bons. Se o Paul Cine está terminando de escrever um de história da álgebra, que eu acho que vai ser um bom e excepcional livro para quem quer aprender um pouco dessas questões. Tem trechos de livros, leio traduzido. Ele fala, o que ele fez a definição de grupo, aí ele fala, o artigo do que ele está escrito isso aqui, está tudo em português. A gente não tem muita literatura de história da matemática em português, porque a gente não tem muita cultura de estudar a história da matemática. A gente precisa ter um pouco mais dessa cultura. Se tem histórias de várias coisas, filosofia da matemática também a gente precisa ter um pouco mais. Filosofia, eu sinto tanta falta de ter um conhecimento de filosofia da matemática, que dificulta ter áreas tão importantes como fundamentos. Eu sei, Thiago, na Fefeleche eles estudam muito os fundamentos da matemática e na parte de filosofia. bem pesada até, né? Mais do que o próprio Imi, se não me engano. Não sei. Bom, enfim. Pode ir. É, acho de forma diferente, mas só para a gente encerrar a gravação, pelo menos. Vou te agradecer novamente, Thiago, agradecer a todo mundo que estava aqui assistindo. Agora a gente pode encerrar a gravação e depois continuar a conversar, se quiser. E aí E aí a